Olá Gamers e Youtube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal eu vou mostrar para vocês as novidades do Seja Membro aqui do canal E galera, infelizmente esse vídeo não vai ser editado porque a Gia tá na escola, então infelizmente não vai dar para editar o vídeo Bom pessoal, para começar, esses aqui são os selos de fidelidade que fala do Seja Membro pessoal Agora, quando você acaba de virar um membro aqui no canal, você fica com o selo da terra Depois de um mês, você fica com o selo da madeira Dois meses, pedra, seis meses, diamante, doze meses, bedrock e vinte e quatro meses é basicamente a logo do A Volta dos Dragões Que é o meu ano principal para a MCPE Como benefício, nós também temos aqui os novos emojis personalizados, né? Que antes os emojis eram no estilo desse último aqui Olha só, não dá para dar zoom, né? Porque não tem versão para o computador E eu também não estou no Google, né? Eu estou no aplicativo, então não vai dar para mostrar para vocês Mas todos os emojis eram no estilo desse último aqui Mas agora, nós temos uma variedade melhor de emojis A aula de anons, que são o principal benefício aí do Seja Membro do canal, né? Que agora eu estou dando aula de anons para MCPE, né? Ou Minecraft Bedrock Eu já ensinei a modelar, a texturizar, a animar E agora eu estou ensinando a programar, galera Assim, as terças-feiras eu ensino Tipo, as terças-feiras tem alguns vídeos exclusivos E às vezes eu ensino o que eu já ensinei sobre Como fazer anons aqui no canal E as quintas-feiras eu ensino a aula de programação Que é a aula mais recente Não seja membro aqui no canal E para você poder assistir os vídeos exclusivos para membros Você precisa vir aqui Em início E vir aqui na playlist Vídeos exclusivos para membros E aqui nessa playlist vai ter todos os vídeos exclusivos para membros Se não me engano são mais de 40 Aqui eu não sei se mostra todos Mas se você clicar aqui na playlist Vai te levar até... Tem 34 vídeos exclusivos para membros, né? Por enquanto E aqui se você clicar nessa playlist Ela vai te levar até a playlist onde estão todos os vídeos Deu pra entender? Ou você também pode vir aqui na comunidade Onde tem algumas postagens Onde eu posto as postagens de exclusivos para membros Incluindo os vídeos exclusivos para membros, pessoal Tipo isso Mas você também pode vir aqui na assinatura Que é onde vai estar todas as postagens Todos os vídeos e tudo aí sobre a sua assinatura, né? Aqui, por exemplo, olha só Tem todos os vídeos que eu já postei exclusivos para membros E também todas as postagens que eu fiz exclusivas para membros Comentário fixado Caso você seja o primeiro membro a comentar em um vídeo E caso eu já não tenha fixado algum comentário Eu vou fixar É 100% de chance Que se eu ver seu comentário Eu vou fixar ele naquele vídeo Aí travou o aplicativo Aí Postagens exclusivas Tem acesso a postagens exclusivas Como gifs, imagens, fundos de fundo, etc Pra vocês verem essas postagens É só vocês virem aqui em assinatura Ou em comunidade Bom, galera Quem é inscrito aqui no canal Há muito tempo Já sabe que antigamente Aqui no canal Eu dava salve e divulgava os canais Mas com o tempo O meu canal foi crescendo E acabou ficando impossível de fazer isso Porque se eu der um salve Pra uma pessoa mais mil Sei lá quantas pessoas Pedem pra dar salve E se eu divulgar um canal Mas não sei quantas pessoas Pedem pra divulgar o canal também E aí Se eu divulgar Aí se eu mandar mais salve E divulgar mais canais Só vai aparecendo mais e mais E mais canais pra divulgar E mais e mais e mais E mais salves pra dar Então chega num ponto Que não dá mais pra fazer isso Porém Se você for um membro Aqui no canal Você tem direito A ganhar um salve Em um vídeo, né Ganhar um salve Em qualquer vídeo Ou também Divulgação do seu canal Que é 100% chance Se ouviu o seu comentário Se ouviu a sua pedida E etc Eu vou divulgar o seu vídeo Eu vou divulgar o seu vídeo O seu canal E dar um salve E pessoal Para vocês serem membros Aqui do canal É só vocês clicarem em Seja membro E aqui eu vou trocar Esse vídeo aqui depois Eu vou trocar esse vídeo Pra esse vídeo aqui Que é o atual E aqui pessoal Vocês só vão pagar 1,99 por mês Para vocês poderem ser Membros aqui do canal Olha só E aqui olha só É só vocês clicarem Em que seja membro É só vocês pagarem E etc Mais ou menos 2 reais por mês E aqui né Nós temos benefícios Os seus fidelidades Os emojis E etc E aqui ó É só vocês clicarem Em mais informações Sobre os benefícios Que vocês vão ver aqui Os detalhes sobre os benefícios E galera É claro Que além de todos Esses benefícios Vocês também vão estar Ajudando aí O canal a crescer Mas então gente Foi isso Espero muito Que vocês tenham gostado Aí das novidades Do Seja Membro E eu não falei Só das novidades Mas eu falei Basicamente tudo Sobre o Seja Membro Mas espero que vocês Tenham gostado Aí das novidades Se vocês gostaram Clica em gostei Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo E seja membro Aqui no canal Porque isso ajuda muito O canal a crescer Então me siga no meu Instagram E é isso E tchau